Bom gente, a gente vai falar agora sobre uma igreja evangélica, ela está realizando um projeto chamado Mão na Massa. Ela está tentando realizar a construção de um templo evangélico aqui, e um detalhe, os construtores, as pessoas envolvidas nas construções, é de forma voluntária. Vamos ver. O projeto Mão na Massa é desenvolvido pela igreja presbiteriana. Essa é quem cobre todos os custos. Os membros desta ação atuam de maneira voluntária, fazendo grandes construções com trabalhadores de várias cidades do Brasil, segundo o coordenador do projeto, Paulo Ivo. É um projeto da União Presbiteriana de Homens, da nossa igreja, que junta voluntários de todo o Brasil para construir templos. E nós desenvolvemos um trabalho onde conseguimos construir o templo em cinco semanas, 30 dias. E aqui em Sumé, já estamos na 17ª edição. Construímos templos na Bolívia, na África, e agora aqui, desde 2007, estamos agora em Sumé. Esse lugar aqui é a Congregação Presbiteriana da Igreja Presbiteriana do Brasil. O pastor aqui é o missionário AD Souto. E nós trouxemos 20 pessoas de todos os cantos do Brasil para trabalhar como voluntário, por 30 dias. Então não cobra um valor para fazer a construção? Não. A junta missionária da igreja entra com os recursos do material. Esse, entre material, terreno e tudo, chega aproximadamente a 500 mil reais investidos aqui em Sumé, pela Igreja Presbiteriana do Brasil. E nós entramos com a mão de obra. Todo mundo sabe que a mão de obra é um percentual alto do custo da obra. Já que nós oferecemos isso como oferta para a igreja, de graça, as obras ficam bem mais baratas, né? É por isso que a gente tem, depois daqui, ainda vários lugares que ainda a gente vai construir templos como esse aqui de Sumé. Então, o projeto Mão na Massa já é custeado pela igreja? Custeado pelas juntas missionárias da igreja, que também, indiretamente, é pela Igreja Presbiteriana do Brasil, né? O projeto é que todos os trabalhadores e coordenadores atuam, tem como objetivo construir templos, ajudando a igreja na obra de construção. O Paulo explica como tudo funciona. São igrejas, já reformamos escolas, a Escola Presbiteriana em Buriti, na Chapada dos Guimarães, nós reformamos ela toda. Estava muito abandonada, há mais de 20 anos abandonada. E construímos um seminário teológico em Luanda, na África. Um prédio de dois andares em 46 dias. A nossa igreja tem as agências missionárias. São três. A Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que cuida do trabalho missionário em outros países, que nos ajudou lá na Bolívia e na África. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, que cuida da evangelização nesses campos missionários aqui no Brasil. E agora também a Junta Missionária da Igreja de Pinheiros, uma igreja parceira, bastante grande, que tem investido. Esse investimento é da Junta de Missões da Igreja de Pinheiros, lá em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Então, eles têm o campo missionário, eles têm a demanda, a necessidade de se construir igreja. Uma característica, irmãos, da Igreja Presbiteriana, é que nossos templos, nossas igrejas, podem até funcionar a princípio em uma garagem, em uma casa alugada, em um terreno qualquer. Mas o mais breve possível, o templo é construído, porque precisamos cultuar o nosso Deus num lugar longe das bagunças, das intempéries. E por isso que a gente está mudando lá da avenida, que é uma garagem, para um templo como esse aqui. A Junta escolhe o lugar, convoca a União Presbiteriana de Homens, da qual eu faço parte. Sou secretário de Missões da Confederação Nacional dos Homens Presbiterianos do Brasil. E a gente junta o povo. Quem pode, vem. Quem não pode, pula. Vem em outro projeto. Às vezes nós fazemos dois por ano. E é assim que funciona. Um projeto abençoado, 17ª edição. Uma construção que começou dia 13 de junho, e tem inauguração prevista para o dia 16 de julho. É isso mesmo. São apenas 30 dias de trabalho, segundo o coordenador, para a obra ficar pronta. Nós estivemos aqui no dia 12 de março, ficamos cinco dias. Aquela época que choveu, que só aí parecia que ia acabar o mundo aqui em Sumé. Um temporal atrás do outro. E nós viemos conhecer a cidade, os fornecedores, quem vende o que, material, terreno, que terreno é esse, as possibilidades, os órgãos públicos, luz, água, energia, essas coisas. E depois batemos o martelo e voltamos no dia 13 de julho. 13 de junho. 13 de junho. Começou a obra. A primeira sapata concretada aqui foi no dia 13. Hoje nós estamos completando... Estamos chegando a 50% do trabalho realizado. Duas semanas e meia. Eu falo cinco semanas, mas são 30 dias, porque a gente não trabalha os domingos, né? Então, no total, dá 30 dias certinho. Nós temos aqui, agora, umas 15 pessoas. Chega às 20, quando algum voluntário aqui da cidade se dispõe a ajudar. Mas, do nosso projeto mesmo, inscrito no projeto voluntário, são 15. São irmãos do Sergipe, do Piauí, do Ceará, de São Paulo, daqui de João Pessoa. São pessoas que vêm do Sul, eu e mais alguns de São Paulo. Tem gente do Brasil inteiro. E vão chegar mais. A inauguração está marcada para o dia 16 de julho, às 19 horas. Estão todos convidados. As pessoas não acreditam, né? A gente ia botar uma faixa ali na rua, dizendo que fica na inauguração, mas fica meio assustador. As pessoas falam, vamos chegar um dia desse, já estão convidando para a inauguração. E ficam as dúvidas, né? Se o trabalho é feito de qualquer jeito, as pressas não ficam bem. Mas daí, quem puder vir conhecer, é nosso convidado. E vão perguntar, mas como vocês conseguem construir um templo desse tamanho em 30 dias? Aí eu falo que, eu não sei, quando chegar no próximo eu vou dar uma paradinha e ficar olhando para ver como que é. Que até agora eu não descobri. Mas uma coisa eu sei. É Deus. É milagre de Deus, é vontade de Deus. Tem sido assim. E ficamos bastante felizes por isso. Pois é, rapaz.